Graciele chegou ao fundo do poço após esculacho de Zilu. Olha aí, eu vou contar aqui pra vocês o que está no site remofo.correio-brasiliense.com.br Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixe o seu comentário. Graciele publicou uma frase onde afirmava ter chegado ao fundo do poço. Vale destacar que o desabafo foi publicado, olha, essa é uma reportagem de Jean Teles, repórter do N.O.Fim. Vale destacar que o desabafo foi publicado dias após a empresária Zilu Godoy ter detonado a moça Graciele, né? O fundo do meu poço tem mola, compartilhou Graciele Lacerda, indicando resiliência em meios às diversidades que está enfrentando. Nos histórios seguintes, a companheira de Zezé de Camargo compartilhou a passagem bíblica e aconselhou seus seguidores a manterem a calma e cabeça erguida em meio aos problemas da vida. Então não se desespere, se acalme, entregue tudo nas mãos de Deus porque os problemas fazem parte da nossa vida. Não tem como fugir deles, todos nós temos problema, todos nós passamos, cada um de uma forma diferente, mas a forma como você lida com seus problemas influencia muito. Entrega tudo nas mãos de Deus e acredita que tudo tem um propósito. Aconselhou Graciele Lacerda. Deixe aí o comentário de vocês. E aí E aí E aí E aí